Você tá com uma grana pra investir, mas não faz ideia de onde alocar ela pra te dar um retorno consideravelmente alto pra ter impacto na sua vida? Ou seja, você pegar aquela grana, aplicar em algum lugar e falar Opa, agora eu fiquei rico? Nesse vídeo eu vou te ensinar a única forma que existe pra que isso aconteça e eu não tô falando de ações, eu não tô falando de mercado imobiliário, nem mesmo de criptomoedas. Você vai se surpreender, fica ligado. Meu nome é Eduardo Borges e eu vou te explicar agora qual é a melhor forma de você alocar o seu capital esse ano, independente do valor dele. Primeiro, vamos esclarecer uma coisa. Vamos supor que você tenha mil reais parado porque você quer investir em algum lugar. O que você vai fazer? Geralmente você começa a pesquisar opções, certo? Então você vai lá, tem mercado acionário, posso comprar ações na Bovespa ou no mercado americano, na Nasdaq, por exemplo, e aí tem um milhão de empresas lá pra você estudar. Aí você fala assim, pô, vamos lá, vamos dar uma lida, né? Qual empresa tem potencial pra eu alocar meus mil reais? E aí você começa a estudar sobre a Vale, sobre a Amazon, sobre a Vale do Rio Doce, sobre a Petrobras. Fica lendo o balanço das empresas, perde horas fazendo isso aí. Aí no final você vai lá e aloca na Petrobras. Top. Petrobras te deu 10% de retorno no ano. Os seus mil reais viraram mil e cem reais. Sabe o que isso mudou na sua vida? Ganhar cem reais a mais no seu capital alocado? Absolutamente nada. Essa é a verdade. Porém, você perdeu horas pra atingir esse 10% aí de busca. Ah, Eduardo, mas pera aí. Vamos supor que meu capital é de 100 mil reais e eu deixo esse dinheiro investido por 30 anos. Beleza. A gente adora ver esse tipo de coisa. Quando a revista Istoé publica uma matériazinha, como ficar milionário aos 50 anos de idade cortando seu cafezinho todos os dias. Para com isso, galera. Se você está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você pensa melhor do que isso. E não é o tipo de pessoa que lê esse artigo e fala, nossa, eu vou aplicar essa técnica. Isso não funciona. A grande verdade é, pra você ter retorno do seu investimento com você, não é criptomoedas, não é mercado acionar, não é fundo imobiliário, não é pirâmide. Mesmo aquelas que falam, que prometem que você vai ter o retorno garantido de 3% ao mês. Você não vai ficar rico com isso. A única coisa, única coisa que vai te deixar rico é investir no seu próprio negócio. Se você pega 10 mil reais que você tem parado e aloca ele na sua empresa, você pode fazer uma campanha publicitária de muito sucesso. Você pode contratar um funcionário novo e nesses 3 meses que se conseguiu pagar o salário dele, esse cara arrumou 10 clientes novos pra sua empresa e dobrou o capital dela. Você pode fazer tanta coisa investindo na sua própria empresa que o retorno vai ser infinitamente maior do que qualquer outra coisa que você possa investir. E por que eu falo que é muito importante você não perder tempo procurando formas alternativas de investimento? Por quê? Você vai perder essas horas. Vamos supor que você ficou 12 horas estudando sobre ações. Na verdade, a gente passa muito mais do que isso, porque fica lendo relatório, participa de comunidade paga sobre ações, de day trading, não sei o quê. No final das contas, você aumentou 2% do seu capital anual. Uma empresa vai te gerar muito mais dinheiro que isso. Você consegue fazer 1.000% de retorno usando a sua verba, esse capital que você tem investindo ele no seu próprio negócio. Nenhum fundo de investimento vai te dar isso. Nenhum. Não existe um fundo imobiliário, não existe uma ação. Criptomoedas que a gente vê esses booms gigantes não vai te dar esse retorno. A única coisa que vai te dar esse retorno de uma forma muito mais segura, isso mesmo, é o seu próprio negócio. Então assim, eu sei que muita gente fala, peraí, eu não sou empresário, eu não tenho um próprio negócio. Porém, vamos pensar o seguinte, você tem um teto salarial, vamos supor que você é um médico ou você é funcionário público, não sei. Você ganha 15.000 reais por mês e não consegue ganhar mais do que isso. E aí você está sobrando 5.000 reais todo mês, você quer investir isso bem. Vamos fazer o mesmo cálculo anteriormente. Você pode passar horas procurando onde alocar esses 5.000 reais para te dar uns 2, 3% a mais. Ou você pode simplesmente investir esse mesmo tempo em procurar um negócio próprio ou uma renda extra. O tempo é muito importante na hora de decidir onde alocar seus recursos. Mas as pessoas esquecem completamente disso. A verdade é que as pessoas estão tentando buscar simplesmente números. Você quer ter um cálculo ali que te prove que aquilo vale a pena. Mas não. O melhor investimento é o que você aloca melhor no seu tempo e ele te traz o melhor retorno. Você vai investir 3 horas pesquisando sobre a melhor ação para se investir se você investir essas mesmas 3 horas e alocar capital na sua empresa. Se você passar essas 5 horas que você fica lendo toda semana sobre fundos imobiliários, você alocar ela no marketing da sua empresa. Você não vai ter muito mais retorno? Eu tenho certeza que você vai. Aí vem outro problema também que é tradicional. Ah, mas eu não tenho tanto prazer no meu negócio. Então você está fazendo a coisa errada. Vai atrás de outro business, cara. Para de perder tempo com algo que não te dá prazer. Então assim, eu vejo muita gente, eu já fui um desses, tá? Que ficava horas no mercado de criptomoedas. Horas, de verdade. Dias, meses, procurando uma fórmula. Caraca, cara, isso aqui eu acho que é uma oportunidade gigante. E aí você começa a ganhar um percentualzinho bom lá, ganha 100% do seu investimento. Fala, pô, retorno top em 200%. Tá, agora eu vou realizar um pouquinho de lucro pra reinvestir, pra ficar mais seguro. Beleza, vai fazendo tudo isso aí. Sabe o que você ganhou no final? Pouco. Você ganhou pouco dinheiro. Por quê? Se você tivesse feito a comparação de tempo, horas que você investiu naquilo e que você investiria na sua empresa pra fazer ela crescer, você poderia ter feito muito mais dinheiro com o seu próprio negócio. Essa é a verdade. Se você quer investir bem em seu capital, ter retorno sobre ele, não existe melhor investimento que o seu próprio negócio. Os 1.000% que você pode ter com ele, 10.000%, não vai existir nunca em qualquer outra especulação que você possa estar fazendo por aí. Porém, o seu próprio negócio pode sim te dar esse retorno. Se você vai ter a disciplina pra investir nele ou não, é um negócio que você tem que refletir por dentro. Mas uma coisa que eu já te recomendo começar a fazer é para pra calcular a quantidade de horas que você investe tentando encontrar opções de investimento. Muitas vezes, se você pegar essas horas e falar assim, pô, realmente, se eu tivesse sentado e alocado essas mesmas quantidades de horas em fazer minha empresa crescer, eu teria feito muito mais dinheiro hoje. Fica a dica aí, espero que tenha curtido. Deixe seus comentários aqui, me fala se você concorda comigo, ou se fala, pô, Eduardo só tá falando merda. E me segue lá no canal do Borges no Instagram também. Valeu, um grande abraço. E aí 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 E aí